O que? O que? Onde? Ah, bateu! Eba! Opa! Tá com pressa aí? Um pouco! Desce o carro aí pra nós vamos conversar! Vamos! Pão, rota 01, assim que possível? Um do lado do outro aí, mano na cabeça! Coloca o minuto 01! Pão, rota 01, a gente está no patrulhamento, que a PQV está na cabeça! Coloca a mão na cabeça! Algum dos dois está armado? Negativo! Com algo de legal! Droga! Nada, nada! A gente chega da igreja! Se permanece eu vou fazer a revista aqui! O direito pode abaixar a mão e virar de frente! Coloca a mão pra trás! Sem camisa também! Pode virar pra frente e coloca a mão pra trás! Vocês estão com algum complício? Estão vendo, estão indo ver alguém muito importante? Não, não! Estão correndo ali, colidiram ali, pô! Ah, o carro está muito baixo, né? Eu passei no meio fio sem querer! Pô! É complicado, né rapaziada? Eu sou de ficar arrastando ninguém e não ficar dando multa à toa, mas aí... É foda, né? Então dá mais devagar, mais de boa aí! O carro é de quem? O carro é do amigo meu! Do Luca! Que amigo? Do Luca Gabriel! Ah, entendi! Se tem um amigo, né? Você consegue chamar ele pra vir aqui? Apresentar o documento do carro? Consigo! Chama ele aí então! E você fio? Como é que o nome é? Opa! Opa! Pode falar! Eu sou o Diego! Diego? Diego do que? Diego Leonardo! Entendi! Você é irmão dele ali? Não! A gente é amigo! Amigo! Entendi! Sabe de quem que é o carro aí? Sabe a procedência do carro? O carro é do amigo nosso! Ele é amigo nosso também! Ah, entendi! Não roubado não, né? Não, não! A gente não faz essas coisas na gente da igreja! O carro é do mesmo! Ele não é dele! Ele tá no nome dele! Tá no nome dele! Tá no nome dele! Pode procurar na placa! Tem alguma coisa dentro do carro aí? Ele falou que o documento tá no porta-luva! Ah tá! Pera aí! Como é que é o nome do cara? Lucas Gabriel! Lucas Gabriel! Isso! Então pessoal! Seguinte! Vou tá liberando vocês aqui! Tranquilo! Dá pra ver! Beleza! Não vou tá deixando pra cá! Beleza! O dano do veículo eu nem paro aqui com vocês! Entendeu? Então é outro motivo pra gente tá segurando mais vocês ainda não abordar! A gente tá esperando o cara chegar pro cara vir! Tá ligado? Falar que o veículo é dele mesmo! Que ele liberou vocês na hora de um carro! Então é um BOzão que eu tô deixando passar aí! Entendeu? É isso que ele tem! Manda de boa e devagar que não vai ter problema com a gente! Beleza! Beleza! Vai lá! Tá liberado! Que bom! Obrigado aí! Eu nem vi esses caras, velho! Passou igual uma bala! Era um carro voando! Eu tinha medo! Que sabor! равou aí! Respeto mesmo! Tá uma確netou de drowned! Vão embora aí! Tá, ele tá, ele tá querendo! Ahh porra! Quebrando o para-choque da vitória. Olha! Rosh!!! Desce do carro Coloca a mão na cabeça De costa Ah, aí tá bom Tá errado? Negativo Tá com droga, alguma coisa? Negativo Baixa a mão e encosta ali na calçada E coloca o meu compatriot pra gente, beleza? De frente Boa tarde Como é que é o seu nome? Luiz Ricardo Luiz Ricardo, vou te chamar de Luiz, tranquilo? Luiz Luiz Esse carro é seu? É que eu Entendi, está com o documento dele aí Sem negar certinho Sim, senhor Onde que está o documento dele? Está aqui no meu bolso Tá, beleza Eu me entreguei, pergunte, beleza? Copom, copie a BAIAP 010 Cap Copom, BAIAP 010, iniciando patrulhamento na data de hoje Aí, valeu Vou dar uma olhadinha, calma aí Tem algo de legal dentro do veículo? Positivo, vou patrulhamento, autoridade Negativo Tá, vou dar só uma checada aqui, beleza? Positivo, acho que tem ideia Tem passagem, filho? Negativo Tem como descrever o veículo aqui rapidinho? Tem sim Trabalho com o que? Por enquanto estou com o lixeiro Como? Por enquanto estou com o lixeiro Entendi Estou prestando um curtir para o público aí para entrar na Valdeiros Tá, está uma sortinha ali Você está vindo para onde? Eu estava pensando no carro Ganhei ali ontem Aí ontem acho que eu virei o vídeo bem Ah, tá Entendi Beleza Vou dar o computador aqui Pode ficar aqui Ele me dispõe agora aqui, viu? Eita Quer apoiar, hein? Maravilha Só me diz uma coisa Continua vindo atrás de mim Cara, eu pedi para de vir atrás de mim Que eu não estou fazendo nada De nada, rapaz Ele não, não, não para não Eu esqueci o que eu faço Continua vindo atrás de mim De bike até que eu chamei a Rádio Patrulha Chamei a Rádio Patrulha de boa, amigo No momento que a Rádio Patrulha chegou Pegou um para um canto Um para o outro Seu policial de Rádio Patrulha Deixou o cara ir embora E falou que não liberou Mais tarde a gente veio a ver Que realmente liberou Como que fica isso aí para mim É que eu também tenho razão ainda, coronel Eu daqui a uma, até a hora Tenho maior tratamento A partir da hora A partir da hora Que ele está denegrindo Um patrimônio público Ele já está errado E aí, mesmo assim Mesmo assim Eu pedi para ele Se xispar Senhor coronel Eu pedi para ele ir embora, coronel Falei Vai embora, amigo Me deixa em paz Saia daqui Que eu não vou te fazer nada Só me deixa em paz Eu correndo Fui até a garagem O cara veio atrás de mim Me aloprando Eu pedi para me deixar em paz novamente O cara não deixou Continuou correndo Que nem um maluco atrás de mim Me aloprando Me perseguindo Eu chamei a rádio de patruda Tudo bem até aí Esse policial aqui Exemplo Esse aqui que está na minha frente Exemplo Chegou em mim Perguntou o que aconteceu Me chamou num canto Eu falei Aí teve um outro policial Que por sinal Era conhecido desse cara aqui O outro policial Qual que era o nome? Era João Gabriel? Era isso? Isso, isso mesmo O João Gabriel O policial que ficou No caso Entrevistando aqui O companheiro Da bike Supostamente Era conhecido dele Cara, mesmo Meu conhecido? Em nenhum momento Eu conheci o cara O companheiro Tanto que ele mesmo falou Que a gente conhecia Ele mesmo falou No final Vou chamar a rádio patruda De boa Saindo Nisso A gente foi lá Para a concessionária Quando cheguei E mais duas pessoas Num Era Eu acho que era uma Avenida de prata Se eu não me engano Que Porque doido Porque doido Tá correndo Que nem um noiado Aí, filho Tá cheirando pó É Não batei nada Não batei nada Seu cara Tá só o Toife Ó o tanto de fumaça Saindo do doido Tá, reflama Não, vai embora Dessa porra aí É, faz dessa Boa Ô senhor Esse coxinho aí Tá de gracinha Já passou aqui Umas cinco vezes Já tá Comendo bosta Tá cheirando Coloca a mão na cabeça Aí Coloca a mão na cabeça Aí Que da graça Boca, John Você vai falar Seu policia Perguntar Tá doido Você é habilitado Oi Meu Deus Esse carro aqui é seu Continua, continua, continua Continua Então Tá doido Falando de jeito A gente Você tá alcoolizado Você tá aqui De rudo Não é De rudo Vamos fazer outro teste De barulho Se não sei Então Bora Só pra aí Só pra aí Só pra aí Só pra aí Eita moleque Eu não já bebo Não Será que foi no poço Ele ligou a bomba de gasolina Na boca e bebeu Olha 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 aqui Chiro Olha Que Deu Que